Obrigado, presidente. Primeiro, fazer um esclarecimento em relação ao meu voto, parabenizar a deputada Paula Belmonte pela proposição. O meu voto é muito simples, ele traz que hoje a jurisprudência dos tribunais federais, dos TRFs, a jurisprudência do STJ e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já entendem que o partido político, apesar de ser uma entidade particular, apesar de ser uma entidade privada, ela é sui generis porque recebe recursos públicos e praticamente todo o seu financiamento é público, tanto por parte do fundo partidário quanto por parte do fundo eleitoral. E, portanto, os dirigentes partidários podem sim responder por improbidade administrativa em caso de mau uso, caso de dano ao erário ou caso de enriquecimento ilícito, em caso do uso do dinheiro público para enriquecimento próprio. Os dirigentes partidários podem responder por improbidade segundo a aplicação da jurisprudência de hoje. O que a gente está fazendo com o projeto é basicamente positivar, ou seja, colocar em legislação, colocar na lei aquilo que é jurisprudência e a doutrina também, né? Os livros que tratam da lei de improbidade administrativa também entendem que o dirigente partidário pode responder justamente porque a lei de improbidade, ela fala não só de servidores públicos, mas de quem maneja recursos públicos, mas de quem exerce função pública remunerada ou não, né? Então, para esclarecer, o meu voto traz a jurisprudência do STF, do STJ, dos tribunais federais. A preocupação da deputada Érica Cocay, eu acredito que a gente consiga sanar, porque o tipo colocado brilhantemente aqui pela deputada Paula Belmonte é bastante restrito, né? Ela adiciona na lei de improbidade, no seu artigo segundo, parágrafo décimo terceiro, o seguinte. A responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários, decorre da desaprovação das contas partidárias. Então, esse é o primeiro ponto. A conta precisa ser julgada e precisa ser reprovada. Segundo ponto. De atos ilícitos atribuídos ao partido político, então, segundo ponto. Precisa ter um ato ilícito atribuído ao partido político, além da reprovação das contas. Se só tiver uma das duas coisas, não se aplica à legislação. E aí, um terceiro ponto fundamental. Somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável. Então, são três pontos. Primeiro, as contas do partido precisam ser recusadas. Segundo, precisa haver um ilícito ligado ao dirigente partidário. Terceiro, a irregularidade precisa ser grave e insanável. Ou seja, uma irregularidade esdrúxula, como, por exemplo, utilizei dinheiro do fundo eleitoral partidário para fazer uma festa com um chope em casa. Ou para comprar uma Ferrari para o partido e eu utilizar na pessoa física aquilo que deveria ser para a pessoa jurídica. Então, é um erro que não pode ser sanado. Não é um erro qualquer, não é um problema de contabilidade, não é um gasto, alguma nota fiscal que esteja faltando e que possa ser adicionada posteriormente. É um erro grave e é um erro que não pode ser sanado. Então, esses três aspectos precisam estar presentes. E mais um quarto aspecto, que é a presença de culpa grave ou de dolo, conforme análise concreta do caso. Então, não só precisa ter a conta reprovada, como o vício na conta precisa ser grave e insanável, precisa haver um ilícito ligado àquela pessoa, ligado ao dirigente partidário, e quarto, precisa ser verificado na ponta a responsabilidade. Se o sujeito agiu com culpa grave, que é aquele caso muito patente de improbidade, perdão, de imperícia, de imprudência ou de negligência, ou se houve dolo. Se o sujeito, de fato, quis utilizar aquele dinheiro para colocar no próprio bolso e ponto final. Essa foi a intenção dele, de toda maneira. Esse é um resumo do que eu trago do voto, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Isso já é aceito. A gente está, basicamente, colocando na legislação algo que já é aplicado pela maior parte dos tribunais e positivando isso em legislação para que o fundo eleitoral e partidário sejam mais transparentes, sejam mais auditáveis, por assim dizer, e que os dirigentes partidários que se utilizam daquele dinheiro para comprar uma mansão, para comprar um jatinho de uso pessoal, ou qualquer que seja o gasto, que não seja de natureza político-partidária ou de natureza eleitoral, mas em benefício pessoal do dirigente, que ele, o dirigente, responda por improbidade administrativa. Por isso, o meu voto, presidente, é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e no mérito pela aprovação do Projeto-Lei 536 de 2021, na forma do substitutivo em anexo. Pois não. Apenas para esclarecer que o relatório não trata sobre o percentual necessário a investimentos a candidaturas femininas. Apenas trata sobre incluir na lei de improbidade administrativa a responsabilidade de dirigentes partidários, caso haja dano ao erário ou enriquecimento ilícito, portanto, as duas espécies mais rigorosas ali da lei de improbidade, mesmo da nova lei que nós aprovamos recentemente, apenas nesse caso dessas duas hipóteses, o dirigente partidário, aquele que ordenou a despesa com dinheiro público, seja responsabilizado na lei de improbidade administrativa. Não há nenhuma mudança em relação a qualquer outro aspecto de financiamento, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário. Então, tranquilizar a deputada Maria do Rosário em relação a isso. A Cacocay também está inscrita. Peço para o deputado Kim Categuiri, se ele quer caminhar favoravelmente a aparecer, então destaco a palavra. Como eu li no relatório, na nossa última reunião, trata-se de caracterizar como improbidade administrativa o mau uso, o uso para enriquecimento ilícito, enriquecimento pessoal, ou que cause dano ao erário do fundo eleitoral, fundo partidário, deputada Via Kicis. E a ideia é justamente moralizar o uso desse recurso. Se eu, pessoalmente, sou contra a própria existência de fundo partidário e de fundo eleitoral, acredito que cada partido político ou cada parlamentar deveria financiar a sua própria campanha, suas próprias atividades partidárias com voluntários, com doações voluntárias, mas, já que o recurso existe, que, no mínimo, aqueles que utilizem esse recurso de maneira desonesta, de maneira a distorcer a sua finalidade, que sejam responsáveis, responsabilizados na seara administrativa, por improbidade administrativa, caso utilizem esse recurso para enriquecimento ilícito, enriquecimento pessoal, cause dano ao erário. Infelizmente, presidente, eu li, nessa semana, uma notícia que me chocou, que foi o uso de fundo partidário para pagamento de uma cirurgia bariátrica da presidente do PTB, que utilizou o recurso de fundo partidário para pagar o próprio tratamento da cirurgia bariátrica e que recebe salário de mais de 30 mil reais e que utiliza ainda uma mansão paga com dinheiro do fundo partidário. Tem uma investigação agora em curso que analisa parte dos desvios de recursos de mais de 15 milhões de reais que foram repassados em fundo partidário. Então, é justamente esse tipo de absurdo, esse tipo de conduta bizarra que esse relatório busca combater. Presidente, obrigado. Em votação, os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Então, aprovado o parecer, parabéns, deputado Kim, parabéns, deputada Paula Belmonte, pelo importante projeto que vem no intuito de moralizar o uso dos fundos partidários e eleitorais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Bia Kicis, também, que participou da condução desse processo, todos os parlamentares que votaram favoravelmente nessa comissão e a autora, deputada Paula Belmonte. Com certeza, né? Todos que ajudaram no enxugamento da máquina pública. Muito obrigado. Vamos seguir a pauta, então. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado o parecer, parabéns, deputado Kim. O nosso presente, o perigo e o caos, pois ninguém agora vai me amedrontar. Como a minha mente voa mil lugares, a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém o poder maior.